Olá, Sanna. Olá, Filipe. Creativos de Angola, boa. Rogério. Parquite, pá! Eu não estou a ouvir nada, um de vocês... Miguel, está ali o Miguel. Ok. Não, Miguel. Estou? Miguel, estás-me a ouvir? Estou conectado. Está? Estás-me a ouvir? Estou a ouvir, meu. Perfeitamente. Epá, isto hoje foi um luxo. Hã? Isto hoje foi um luxo. Acho que para termos o record fizermos isto só em 14 minutos. Oh, 14 segundos. Estás bom, pá? Estou rápido, está rápido isto, meu. Estou ótimo. Tu? Estás bom? Eu não sei fazer isto, mas vamos a isto, não é? Pensa no vejo, hein? Oh, pá, tem que ser, meu. Está bem, isso é o exemplo que dás. Então, bora lá. Como é que é, meu? Vamos lá. Olha, tenho aqui umas notas, vou fazer batata. Escrevi aqui umas coisas para não me esquecer. Espera aí, espera só um bocadinho. Deixa só esperar a minha mãe entrar, meu. Está bem? Só um bocadinho. Ok, ok. Estou a brincar, Paulo. Estou a brincar. Bora lá. Bora lá. Então, bem-vindos ao trabalho de casa. Eu fui rápido, estive aqui há cinco dias atrás. E sim, este gajo é tomar um ar lá de despachar este gajo, metemos-o já na terça. Está como tal, fico já. Exato, exato. Fico em cinco dias. Já tu voltas na próxima quinta, tens aí 12 dias, ficas aí. Uma dinastia do clube. Eu senti um bocadinho que estou a passar por vírgula nisto, estás a ver? Uma vírgulazinha e depois vem outros gajos, estás a ver? Mas não é boa. Não é boa. Boa. Bem-vindos ao trabalho de casa. Estava aqui há cinco dias. Estive aqui, curiosamente, com o Nuno Jerónimo. O fenomenal Nuno, que nós os dois adoramos. E disse, epá, tens de conhecer este gajo, que é o Miguel. Miguel Durão. Corta para esse tipo, porque aqui estás por baixo, mas em geral na vida estás por cima. E que eu adoro. E adoro que nem é para ter dormido já no teu sofá. É verdade. Bom sofá. Era um bom sofá. Então, para quem não te conhece, que eu devido. Mas vou fazer... Isto temos que ser um bocadinho redundantes. O Miguel começou a trabalhar em Portugal, depois foi para Paris, depois foi para Nova York. E entretanto, no ano passado, corrijo-me se eu estou errado. Lones anos de Paris ainda. Lones anos de Paris. Não sei o que. E vais ter a oportunidade de explicar isso, que eu vou te perguntar. A próxima pergunta é qual foi o teu pescoço. Vamos a isso. Mas voltaste a Portugal e nós estamos curiosíssimos para ver qual é a tua história. que tiveste essas perspetivas, foste paralelogiado com estes ângulos todos. Ah, foi, foi. Fala-nos do teu percurso. Fala-nos do teu percurso, um bocadinho. Vou falar. Então é assim. Antes de mais, obrigado pelo convite, Paulo. É um prazer estar-te a conhecer. Quando dormiste no meu sofá, não te vi, porque estava a trabalhar sempre. Portanto, pela primeira vez agora, é bom ver-te. Olá, tudo bem? O meu percurso começou, eu já não sei há quantos anos, eu acho que foi entre 15 e 16 anos, no Porto, fiz um estágio e na altura estava a fazer faculdade e no terceiro ano da faculdade os gás pediram-me para fazer um, pediram-me para, não, tive que repetir uns exames em setembro e então pensei, já que vou ter que ficar, o verão está estragado, vou experimentar aqui esta coisa da publicidade e fui. Fiz um estágio numa agência pequenina do Porto, chamada Opal. Ah, e adorei, achei porreiríssimo. E então dissei, é mesmo isto, no final desse estágio. Eu fiz mais um ano de faculdade e depois decidi tentar um estágio fora de Portugal, no final da faculdade. E mandei 100 e-mails na altura para Nova Iorque. Para ver quem é que dizia que sim. Fui procurar, pesquisaram-me, foi de fórum, procurar agências. Mandei para tudo, mas todas, tudo. Vão de escada, tudo, valia tudo. Era muito diferente. E houve duas ou três que responderam, tais a ver uma, e tinham épocas de estágio. Estás a ouvir bem? Consegues a ouvir bem? Tinham épocas de estágio e pá, tinham coisas muito definidas, sabes? Era tudo muito fechadinho, tudo muito organizado. Mas houve uma agência que disse, pá, siga, bora aí. E eu disse, é sério? É sério. Só que era só oito meses depois daquela confirmação. Então, oito meses depois, confirmou-se. Eu achava que aquilo ia cair, mas não. E fui. Fui, tive três meses em Nova Iorque. Isto foi em 2013, acho eu. Três meses em Nova Iorque. Estagiou numa agência que se chamava Needleman, Drossman & Partners. Que era do Grupo Della Famina, que era um grupo grande. Ainda existe. E adorei jogar, anos porraíssimos. E aprendi imenso com eles. E foi a primeira vez que comecei a ter contacto com briefings a sério. E a perceber o que é que dava para fazer. E fui para filmagens grandes, coisas que eu não fazia ver que existiam. E apaixonei-me pela coisa. Apaixonei-me pela cidade e apaixonei-me pela profissão. Voltei para Portugal, três meses depois. Estou aí, conta lá. Porquê montar a tua agência? Porquê não juntaste uma agência que já existia? Porquê não me juntei com uma agência? Opa, porque... Honestamente... Primeiro porque acho que é mais fácil fazer bom trabalho quando montas a tua própria agência. Porque não tens... Não apanhas todos os vícios que a agência tem. Não apanhas a equipa que a agência tem. Por melhor ou pior que seja. Os clientes já lá estão. Os clientes já estão habituados a uma certa... A uma certa forma de trabalhar. E a verdade é que é... Admiro quem faz isso. Quem vai para a direção criativa de uma agência grande, estabelecida. Porque eu acho que é muito mais difícil fazer bom trabalho nessa posição do que é se criares uma coisa do zero. Claro que tens outro tipo de risco só criar uma coisa do zero, como é evidente. Mas, ao menos, tens mais liberdade para mostrar aquilo que queres fazer. O tipo de trabalho que queres fazer. E, pá, quer dizer, isso parece-me a mim mais fácil. Se o teu objetivo for fazer bom trabalho, isso parece-me mais fácil, percebes? E a minha coisa... Eu nunca fui assim um carreirista, estás a ver? Nunca quis muito a coisa da carreira e só vi o cargo e tal, tal, tal. Nunca fui a minha... Eu sempre fui um bocadinho para o bem e para o mal. Sempre quis apenas... Nunca quis. Nunca liguei aos cargos. Sempre quis fazer bom trabalho, estivesse onde estivesse. Qual fosse o meu cargo, percebes? Por isso, pá, achei que abrir a minha própria agência fazia mais sentido. E, pá, ainda bem que apanhei um gajo que achava a mesma coisa que eu. Olha, a única coisa que nós combinámos antes desta conversa foi que não íamos falar do Covid-19. Mas é quase impossível. Não sei o que é isso. Tu achas que... Tu achas que esta pandemia trouxe oportunidades novas? Já estávamos todos a falar de renovação, do renascimento. Desta oportunidade nós tivemos para refletir e fazer um reset dos sistemas serem reorganizados. Alguma observação que estás a fazer que sintas que a tua agência esteja mais preparada ou provavelmente mais contemporânea nessa resposta? Acho que sim. Porque em geral, não é? Aquela analogia do Speedboat versus the Bigboat. O barco mais pequeno é mais fácil de virar, não é? É, é mais ágil. Nós somos uma agência bastante ágil e isso, claro que é bom nesta altura. Repara, esta própria quarentena e o trabalhar de casa para nós não é novo. Somos dois, quer dizer, nós vamos para a agência, é claro, mas, quer dizer, a nossa dinâmica, nós muitas vezes estamos cada um no seu lado e vamos falando e juntamos para fazer apresentações e para reuniões, mas não temos que estar junto todos os dias, o dia inteiro, portanto. Portanto, isso para nós foi um bocadinho, e o próprio modelo da agência faz muito sentido. Parece que foi feito um bocadinho para este pós-Covid, porque há aqui uma ideia de proximidade, percebe? Somos só nós os dois, somos nós que trabalhamos no projeto. Não há aqui uma, não há aqui aquela ideia de cobrar ao cliente X por um FII e dizer que estamos a pôr um sénior a trabalhar na tua campanha, mas depois mede-se um júnior. Quer dizer, aqui somos nós que trabalhamos nas campanhas. Olha, vou-te picar. Vou-te picar. Por exemplo, se não, pessoal, não é porque tu és aborrecido. Eu sou aborrecido. Acho que nós achamos um bocadinho aborrecido. Nada, nada disso. Olha, isso é meio bizarro. Então, achar isto meio bizarro. Repara, isto nós conhecemos, damos bem, gosto muito disso, somos amigos. Espetacular tudo. Mas isto, para quem vem aqui ver isto, isto é mesmo a merda do que ver o Shledo Head a abrir para o Tony Carreira. Tu entrevistas-me a minha, isso é bizarro. O que eu ia dizer é, é estar na mesa de café e estás a ouvir uma conversa e não poderes participar, que é um bocadinho, é o que eu sigo. É um bocadinho. Quando alguém te liga para fazeres um pitch, pago ou não pago, já vamos falar nisso, quem é que é o nome de GTS e... Oh, foda-se, agora já nem vale a pena irmos. Pá, nós não temos isso. Eu vou-te explicar porquê. Nós não entramos em pitchs que não sejam remunerados. Nós somos só dois, portanto, e como somos nós que nos focamos nas campanhas, não faz sentido estarmos a trabalhar para uma coisa onde não estamos a ser remunerados, porque significa que estamos a perder um projeto onde somos remunerados, ao estar a trabalhar para aquilo. Portanto, nós não entramos em pitchs. E ainda bem, honestamente, porque a forma como os pitchs funcionam aqui em Portugal, é um bocadinho... Pá, eu não sou grande fã. Eu acho que os pitchs deviam ser remunerados. Acho que isso faz sentido. Faz muita confusão estar a pedir tanto trabalho a tanta gente, dedicar tanto tempo a uma coisa, para nada, a maioria deles. Por isso, pitchs, para mim, é uma questão, assim, um bocadinho... Ainda bem, honestamente, pá, ainda bem que não fazes. Nessa linha. Vou-te contar uma história engraçada, já é bom. Diz, diz. Olha, vou-vos aqui uma substituição. Troquei a água, pinhão aqui. Ah, maluco. Uma história engraçada. Pá, no outro dia recebemos um e-mail... Recebemos vários convites já para pitchs. Recusámos todos. Pá, fomos educados, agradecemos, apá, obrigado e tal, mas, de facto, nós não somos remunerados. O único pitch que nós entrámos até agora foi internacional, foi para ajudar outra agência, mas porque era pago. Portanto, quer dizer... E que, curiosamente, devo dizer que essa agência ganhou. Correu bem. Correu bem. Não, 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 não. Correu bem. Correu bem para eles. Mas, porque era remunerado, entrámos nesse, porque era remunerado. Mas há poucos dias recebemos um e-mail a convidar-nos para um pitch. E era para fazer o e-mail todo detalhado, explicar, precisamos da estratégia para um ano, e precisamos de uma campanha para um ano, com várias alturas do ano em que precisamos comunicar, Natal, as coisas de costume, tal, 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 tal. Correu, espetacular e tal. Nós íamos, obrigado, mas não, já ia ser a nossa resposta, a não ser que fosse remunerado. E tenho dois dias para fazer. E este foi o e-mail enviado a todas as agências a quem nos convidaram para fazer. A nossa resposta oficial, enquanto agência, a este e-mail, e respondemos mesmo ao e-mail, e esta foi a resposta oficial nossa, foi LOL. Juro-te, foi LOL. Foi LOL, porque não há outra resposta que se possa dar a uma merda destas, percebes? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, se calhar foi essa, se calhar foi essa. Humilas, pá. Olha, nessa linha ética, são conversas que começam a virar cada vez mais à superfície. assim, em Portugal, aqui em todo lado, que a conversa ética, estás a falar dos pitchers, mas se calhar uma coisa ainda mais holística, que é, que marcas ou clientes, para não ser tão específico, para não te queimar, mas qual é, assim, categorias ou produtos que tu te recusarias a trabalhar? Alguma coisa, sem ser, obviamente, os cigarros e essas coisas que, que a malta que nasceu nos anos 70 e nos anos 80, que têm-se tatuado um pouco na nossa consciência, mas há coisas novas, assim, coisas que surgiram e que estás a ver que, ou por termos de sustainability, ou que pensam? A política. Passa. Ou não? Eu acho que partidos políticos com que não me identifico, nunca faria, evidentemente. Benfica, em outros. Olha, olha, para ti. Estou com uma t-shirt vermelha, já não é mau, não é? Olha, só estou, nem gosto de pintinho, estou só a ver. Olha, entretanto, tenho aqui a passar em rodapé, entretanto, tenho aqui a passar em rodapé, vou pedir para te fazer sócio. Vá, te lá dizia ao pessoal da regi para passar o vídeo mais devagar. Vá, estão-me a fazer melhor. É uma estagiária, é uma estagiária. Ok? Isto adora. Onde é que estávamos? Vá, hands down. Isto é onde é que estávamos. O famoso ticker tape, analógico ticker tape, pá. E está-me a matar. Onde é que estávamos? Não, isso trouxe o pessoal e a tua equipa. Olha, partidos políticos. A tua equipa trouxe um ponto importante que eu acho que esse rodapé devia passar, aliás, durante a hora que nós estamos aqui. faz sócio do clube crítico. Eu estive aqui, na semana passada, com o Nuno, e com grande vergonha, admiti que não era sócio. Aliás, que não atualizei a minha membership. Eu era sócio do CCP, entretanto, e para aqui, há 20 anos, estive a ver que não consegui responder ao Nuno, fiz as contas. Estive aqui há 20 anos e, entretanto, aquilo de iluí-los. Mas hoje, juntei-me ao clube. Vapá, não, não estou dizendo. Muito bem, muito bem. Não estou dizendo para o teu aplauso. Não, porque eu acho que, repara, nós somos todos um bocadinho hipócritas. E não faz sentido estar aqui a aplaudir o trabalho das Susanas, da Andreia, da equipa toda. de quem está agora e quem esteve, obviamente, sem ser sócio. E... Quem conhece estas pessoas sabe as horas e o investimento que estão a fazer. Obviamente, ninguém está aí por benefício pessoal. Eu não estou só a dizer... Se nós não aderirmos, o clube deixa de existir. Claro. Desculpa, diz. Não, não, o que eu acho que... Eu acho que esta é a razão e acho que temos paz. Se trabalhamos nesta área, pá, é que... Quem acha que o clube... Eu percebo, eu já fui estagiário neste... Já fui estagiário neste mercado também, não é? E é complicado, não é fácil. Principalmente para um puto do Porto que vem para cá e ganha assim de 50 euros em 100 almoços. Não é fácil. Não é mesmo nada fácil. E eu sempre pensei... Eu sempre pensei que... Apá... Às vezes... Às vezes... Não é fácil, não é fácil, sim. Olha... Sabe que já me... Completamente familiar, desde a vez, nem reparei, é CNN, é o impeachment do Trump. O que está a passar aí? Eu acho que... É outra estátua que, entretanto, se caiu. Pá, a Régia está lhe a dar forte. Estava aqui a dizer... Estava aqui a dizer que... Isto é toda uma conversa. Os festivais em Portugal, estamos num país mínimo. E é um país mínimo que eu tenho de festivais, faz-me imensa confusão, para ser honesto. Faz-me imensa confusão. E eu acho que nós... Eu respeito muito o clube criativo. Sempre foi para mim aquele festival que contava em Portugal, acima de todos. Eu percebo que querem fazer outros festivais, pá, façam. Acho ótimo. A mim faz-me muita confusão. Um mercado onde há pouco dinheiro, as agências têm pouco dinheiro. Estarem a gastar dinheiro. a investir em festivais, pá, que não... Só para poderem desacanhar algum prémio, a mim faz-me alguma confusão. Quer dizer, vamos assumir que... Vamos assumir que... O CCP é a nossa cana, não é? Vamos... Estás a perceber? Vamos valorizar o CCP ao máximo. Vamos tentar... Infelizmente, o festival de festivais é uma doença global. É. Afirma e reafirma o que estás a dizer. É o que eu não percebo, percebes? É o que eu não percebo mesmo porque é que... Porque é que havemos de estar em um país tão pequeno a gastar dinheiro em tantos festivais. Pá, porque depois diluis. Tu diluis, quer dizer, diluis a tua... O João Continho... João Continho, people. Concordo 100%. Johnny. E isto vem do homem que limpa tudo. Esquerda e direita. Estás a ver? Ah? É? É, João. Pois é, já ganhaste mais Grand Prix em Cannes do que no CCP, provavelmente, João. Olha, uma observação peculiar. Nós todos, eu acho que posso falar, por todos os criativos, fantasiamos um bocado. Estamos no mercado em Portugal e começamos a fantasiar e comer aquilo lá fora. E há muita malta que desiste do sonho porque são copies, copywriters. Mas tu desafiaste um bocadinho essa percepção, não é? É possível fazer um trabalho que ia se pôr de ser sobre a persuasão e numa língua que não é... Não é a persuasão, a eloquência, não é? Numa língua que não é a materna. Mas afiaste a Cláudia Cristóvão. É possível, não é fácil. É evidente que é mais difícil isso para fora. Olha, e dá-nos uma resposta positiva que é para a malta. Não, repara. Não sejas como eu. É evidente. Muito snob e muito vaidoso. Não vale a pena tentar. Não, vamos animar aqui a malta. Se soubesse contar até 10 em inglês, manda-te lá para fora. Porque o resto vem... 8-9 tênis. Não, é evidente que tens de tirar algum... Não diria domínio da língua, mas tens de estar confortável com a língua. E não foi nada fácil para mim. Ainda por cima mandei para a Inglaterra, para andar copies fenomenais. São os reis da língua deles, não é? É muito complicado para mim chegar lá e ter ainda por cima eu fui para lá a vender-me com um vídeo que fiz na altura. Na altura fiz um vídeo de autopromoção que fiz com a Érica. A minha mulher... Na altura a minha namorada fiz um vídeo de autopromoção em que me promovia como bom copywriter. Pá. Perdi um bocado a cabeça, mas resultou. Dizia que era bom com palavras e tal. Mas lá resultou. Aliás, lembro-me de mostrar esse vídeo a Jerónimo e de Jerónimo dizer assim. Está aqui um risco porque estamos a falar de inglês, não é? Portanto, quer dizer... Pá, mas no fundo também estás a mostrar com o vídeo que... o teu poder criativo, portanto, siga. E pá, e olha que relindamento eu vi na altura. E eu consegui trabalho por causa do vídeo. Mas depois tens... Eu acho que o maior problema, o maior problema, sendo português... O grande problema nem é só a língua, sendo copywriter português. É o facto de seres português. Nós não temos identidade criativa lá fora. Não existe. Eu cheguei a Londres e via gais a conseguir entrevistas só porque eram argentinos, brasileiros ou suecos. Falei com isso. Falei com isso. Pá, porquê? Porque tu és brasileiro e é o gajo da direção da arte. Ah, e brasileiro é gajo da... Mas chama, manda ver. O argentino é o gajo do insight. Pô, isso é argentino, é insight. Esse gajo tem que ser bom em insights, não há outra hipótese. Sueca é o gajo da... Sueca é o gajo digital. Estes gajos são umas cabeças digital. O Tuga, quem é o Tuga? Pá, o Tuga não sabemos. A verdade é que ainda não existe uma identidade criativa lá fora. Nós não somos os gajos de nada. Se tudo correr bem, vamos ser os gajos que conseguem fazer grandes coisas com pouco dinheiro. Tudo correr bem. Vamos ser aqueles gajos. Mas isso é uma grande virtude, não é? Isso é um ângulo ou não? Não é, pá. Eu a primeira vez que... A ideia de... Resourcefulness, não é? Sabes que... É uma valia cada vez maior. Estava a falar com o Nuno, não sei se tu viste. Na semana passada, estamos a falar do português ter a versatualidade. É uma coisa que nós temos e que é extraordinária. E, pá, eu observei isso não uma vez, não duas. Sempre. Malta que é talentosa, é sempre mais talentosa que em uma coisa. É incrível. Pá, talvez a malta que tu conheces, pá, nos Estados Unidos, em Inglaterra, aquilo... Há uma pressão social para a especialização, não é? Não, em Inglaterra, um gajo que é cópia e sabe que vai ser cópia e logo ali tem a realidade. Sim, e chegam... E, pá, e... E nós, pá, e nós temos sempre a malta aí, que é... Mas, pá, é um gajo editor, faz bem. Tem aquele senão, estamos a falar com o Nuno, que às vezes, entre good and great, tu precisas dessas horas, precisas de... Não, é só o craft e a mastery, precisas dessas décadas de investimento. Ah. Tá, mas eu ainda acredito que... Pá, eu acho que é um tema... O que é que nós podemos fazer para Portugal? O que é que tu dizes? Qual é... Isto soa muito advertar, assim... Qual é a marca de Portugal? Exatamente isso, exatamente isso. Os suegs, pá, é o que tu dizes. Os suegs vendem digital. Internet, pá, internet e tal. Pá, mas fizeram a Hyper Island, fundaram... Sabe o que é isso? Acho que nós temos que ser o gajo que faz muito com pouco, não é? Eu, quando cheguei a Paris, lembro-me que um dos primeiros briefings que me deram tem sempre a parte do budget no briefing e o budget é de 900k. E eu lembro-me perguntar o que é que eu faço com os 800k. Eu não sei o que fazer com 800k destes 900k. Pá, nunca tive que gastar este tipo de dinheiro. Fazemos o quê? Uma ideia, mas em ouro? Não sei. Ou seja, tipo, 900k para mim, quando cheguei a Paris, era... É um balúrdio, meu. Um balúrdio. Ainda é. 900k é muito dinheiro para fazer uma campanha. O Coutinho, portanto, está Brooklyn no Lager. Não, não. Estou aqui a ver muitos comentários aqui, né? Sabes que... Ó o Mileu. O Mileu e o Ricardo. Isto é backlit. Para é que está ali a Catarina? Isto é esporão. Apá, a garrafa está ali do outro lado. Apá. É vinho biológico. Eu tenho que tentar não me distrair com os comentários. Depois começo a me rir sozinho. Apá, acho que sim. Acho que essa pode ser a nossa entidade. O gajo que faz muito com pouco. Estás a ver? Eu acho que nós somos muito de fusões, sabes? Somos muito de fusões. Nós chegamos lá fora. Nós chegamos lá fora e, pá, queremos ir arranhar. Pá, eu vi isso com todos os portugueses que eu conheço. A dar um litro, a trabalhar até tarde, a querer... Pai, eu não quero ser um champion de trabalhar até tarde. Nem pensar. Não acho que isso seja a resposta para nada, mas... Mas o que é que nós podíamos ter que tinha um valor de expor? Não é só num mercado circular de Portugal. Mas, como tu disseste, os argentinos exportam. Os brasileiros exportam. Nós temos que... E não é só exportar as pessoas. É claro que as pessoas ajudam. As pessoas que nós começámos a exportar de há uns anos para cá, começando contigo, há quantos anos? Pai, há 16 anos. Não é? Foi no início. Eu vim para cá há 20. Pronto. Isso foi antes de se querer começar na publicidade. A verdade, tu foste um pioneiro. A verdade é essa. Foste um pioneiro. Eu lembro de ligar com moedas. Mas, pá, lembro de ligar para casa com moedas. Mas, pá, este gajo é um tag usado. Já havia a internet. É pá, havia. Mas os mulheres vêm com a mala de cartão. Tipo, linda de Susan. Não há... Mas estamos a estrear... Eu acho que nós estamos a estrear... Eu acho que nós estamos a... Há aqui uma... Nós somos poucos. Portanto, evidentemente exportamos menos criativos. Mas há uma coisa que é certa. Praticamente... Peraí, peraí. Call out. João Carlos, foto. Acabou de se fazer. Sócio. Grande. Você vai, João Carlos. João Carlos. Me dá braço, senhor. É assim mesmo, João. Pá, já... Pá, já... Esta conversa completamente inconsequente... Está aqui a passar em volta para quem quisesse fazer sócio para além de João Carlos. Minha força. Porque o clube precisa. Criatividade precisa. Vamos e mora-me. Pá, tendo as tuas intervenções em minha presença completamente insípida, está aqui a ação do João Carlos. Já valeu a pena? Então, não valeu, meu. Já viste? Já podemos inscrever esta conversa nos casos eficazes. Não, não? Pá, queres falar sobre isso? Queres falar sobre o... O quê? Do... Muitos vídeos e PDFs e de eficácia. A história do trabalho, a história do trabalho é mais importante do que o trabalho, não é? Sempre houve, sempre houve, é parte do ofício, então nós glorificarmos um bocadinho cada, cada, sei lá, cada movimento que eu... Pá, mas está a chegar a um ponto de... Assim, mas isto foi no mesmo planeta onde eu estava. Pá, eu... Quando tu vês case studies de... Assim, epá, eu estava neste país, nesta cidade, neste... Demographics, e não vi nada, não vi nada disso. Pois, não vês. Não vês muitas das coisas. Não vês. De facto é que não vês. E agora, eu estou a fazer agora júri no festival. E estou a ver trabalho. E há trabalho. Pá, eu estou a sentir... E o trabalho é português. E eu sinto que há muita... Não sei se passei esta expressão certa, mas há pouca profissionalização, um bocadinho, até na nossa área. Na forma de fazer as coisas, apresentar as ideias de... Pá, eu consigo... Há ideias, por exemplo... Eu até vi uma ou outra... Há ideias boas, lá. E há outras ideias boas, que se eu não estivesse atento, eu não percebia que elas eram boas, tão mal apresentadas que estavam. Na sério, na sério, porque é de tal maneira que chamam case studies apresentações em PDF. Chamam aquilo um case studies. Isto é o meu case study. E é uma apresentação em PDF. E faz-me alguma confusão, para ser honesto. Que ainda não se comece a perceber. Porque está aí. Já não tens que ir a Cannes para ver os case studies de Cannes. Os case studies de Cannes ou de qualquer outro festival. Estão aí. Estão disponíveis na internet. Dá para ir ver, dá para aprender, dá para perceber como é que se apresenta uma ideia. Dá para perceber... Com isto, não estou a falar dos case studies que tu estás a falar, que são os aldrabões que inventam coisas espetaculares. E são case studies que tu nunca viste na tua vida acontecer, de facto. Mas, quer dizer, dá para perceber como é que as coisas devem ser feitas. Ter algum brilho no trabalho, algum brilho na ideia. Estás a pagar uma inscrição? É caro. Uma inscrição num festival? Não é barato? Força. Tenta ganhar. Percebos? Aí já não é tanto... E nem vou entrar na conversa do critério. Vou só entrar na conversa do... Porque estávamos a falar da apresentação e de PowerPoint. A forma como apresentas uma ideia, o brilho e a vontade com que tens de apresentar aquilo, e de aprender a perceber como é que a coisa pode ser apresentada. Fiquei um bocadinho triste com algumas das coisas que vi, para ser muito honesto. Mesmo. Vi outras coisas excelentes que achei mesmo fixe. Ou que me deu alguma coisa. Olha, olha, a tua esposa está a receber imenso crédito aí para... Não sei de quem estás a falar. Não sei de quem estás a falar mesmo. Está toda automatizada. Não sei, não percebo bem. Oh pá, tens de evoluir para 2020. Está tudo automatizado. 2020 era um ano para esquecer. Eu tenho que retirar isso, pá. Eu não consigo evitar. Nós estamos aqui uma hora a falar. Eu não consigo evitar sobre o que está a passar no mundo. E não de uma forma hipótica, porque... Também sou culpado. Mas... Gostava de ver. Mesmo nós temos um passado colonial enorme. partes para nos orgulharmos, para nos... Que temos que ratificar. E aqui já na Bélgica e em Antwerpia, pá, estão as estátuas do Leopoldo. Aqui e tudo. Eu acho difícil. E nós estamos aqui... Não é, com esta conversa à mena. Não é, dois amigos. Mas não... Não tocarmos nisto. Não tocarmos nisto. Isto é menos uma pergunta, obviamente. O que é que te expressas? Eu acho que neste momento devemos ouvir e aprender. E tudo o que nós podemos fazer individualmente. Tu que tens a tua companhia das marcas em termos de staffing, em termos de decisões pequenas quando estás no casting, este ou aquele, temos sempre uma oportunidade, não é? O nosso trabalho é feito tantas macro decisions, não é? Quando estás... Ah, mete este gajo à frente, mete aquele gajo atrás, e este é que canta, e este é que... E este é que faz a voiceover, ou... Mas eu acho que é tempo de nós... Respeitarmos todos fora dos estádios, não é? Não é só nos estádios ou na música. É engraçado que eu gostava de tentar perceber... Eu... Eu... Nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos... Alguém... Contaram-me uma história... Eu acho que também há... Eu não sei o suficiente para conseguir responder a essas questões. Consigo entender que há questões fraturantes e claramente evidentes de racismo e de... Não tenho o atribuimento de me pôr numa posição de alguém que sofre com racismo, porque a verdade é que eu não sei, não sofro, nunca sofri. Portanto, não tenho essa... Não consigo dizer... Não sou a melhor pessoa para dizer onde atuar e como atuar. Portanto, prefiro ouvir e tentar entender o que é que se pode fazer. São questões tão grandes, mas tens razão. No nosso pequeno mundinho, na nossa pequena coisinha, o que pudermos fazer, ótimo. Se toda a gente fizer qualquer coisa na sua área, na sua... Não tenho qualquer... Mas às vezes questiono algumas opções que vejo e que eu vi lá fora, por exemplo. Porque eu vi pessoas e eu soube de uma história deste género, de uma agência que de repente parou de contratar pessoas brancas. Parou como opção... Isto não foi agora, isto já foi há uns tempos. Como opção, parou durante uns tempos de contratar pessoas brancas. E eu não tenho capacidade para avaliar esta decisão. Eu não consigo dizer se isto é uma boa decisão ou não é. Porque ao mesmo tempo... Estamos a conversar sobre isso. A conversa é ótima. A conversa é ótima. Não é... Toda a gente fala deste privilégio de ser branco, não é? É que nós... Epá, agora estamos aqui a falar sobre o Clube Criativo. Porquê é que estão a trazer esta conversa? Eu acho que por ser tão despropositado é que acho que é importante. É interceptar onde as pessoas não esperam a conversa a entrar. Eu acho que houve um momento... Nova York também é muito especial, mas acho que houve um momento ali em Nova York em que eu senti que era... Eu senti preconceito por ser um homem... Homem branco. Senti algum preconceito. Porque não podias abrir a boca. Não podias... Era tanta... E foi na altura do Me Too. A sensibilidade era tão grande que eu senti-me com medo... Nas reuniões senti-me com medo de dizer qualquer coisa. Senti-me com medo de dizer qualquer coisa porque tinha medo que fosse ofender alguém que eu na minha ignorância não soubesse que tivesse ofendido. Vives naquela coisa complicada, mas se calhar... Se calhar temos todos que viver disso um bocadinho para as crianças começarem a mudar. Tá, mas... Completamente, completamente. E este radicalismo é essencial. Nós estamos a passar. É um problema radical e... E tu se apresentava lá do hashtag Me Too. Obviamente houve decisões... Não podes dizer nada. Tu passaste... Viveste lá. Passei imenso tempo lá. É uma coisa que nós... Em latins, uma coisa... Não podias comentar num vestido ou numa coisa... Que eras logo chamado para ir uma no resources. É uma coisa completamente exagerada. Mas tu... Eu tenho um grupo de mulheres que me diz que sofro disso. Tenho um grupo de negros que me diz que sofro de racismo constante. Que atrevimento... Eu não tenho atrevimento de pôr isso em causa. Quer dizer... Eu acredito e tenho que fazer alguma coisa em relação a este assunto. Então... Neste caso. O que puder. Sim, acho que sim. Ainda bem que trouxeste isso. Sim. Acho que podemos todos fazer. Fazer um bocadinho. Não sabe como... Está aqui a Maria Góxia. Está aqui a Maria Góxia. Eu vou já pôr aqui um comentário. Imagina se és criativa e não podes falar. Mesmo quando um hashtag acaba, diz-o. Não consigo imaginar. Deve ser horrível. Não consigo estar na... É uma merda. Em contrapartida, se puder desejar as melhores a André. Que... Por seu pé. Pronto. Ora, deixe-me ver aqui as notas. São temas importantes. Ainda bem que falaste nisso. Porque... Acho que ainda não tinha ouvido falar. Acho que ainda não tinha ouvido falar disso nestas conversas. Portanto, é bom também conversarmos um bocadinho sobre isso. Não é por ser a conversa do dia. Com esperança. É uma conversa que vamos conseguir sustentar. E de vez em... Tu viste com o hashtag Me Too. O que aconteceu dos producers em Los Angeles. O Harvey. Isto em retrospectiva. Há três... Há cinco anos atrás. Ninguém. Isto nunca vai acontecer. O sistema está tão... Está tão instituído. Não se vai conseguir fraturar. Agora, estamos a ver de vez em Bristol. Ou de vez em Antuérpia. E vi a demonstração no Terreiro de Passos. E emociona-me. Emociona-me. Com alguma hipocrisia. Porque obriga-te a refletir. De facto. Não é justo aquela rua ter aquele nome. Ou ter aquela estátua. Ou... Nós fizemos coisas fenomenais há 500 anos. Algumas são... É importante dignificar. Ah, sim. Há outras coisas... Há outras coisas. Eu li um livro... Não estou a sugerir trazer... O Convento Mafra ou... Ou um posto de Jerónimo. Mas essas coisas são engraçadas. Mas temos que... Se calhar que tem que haver uma revisão. Temos que ratificar. Eu tinha uma ideia. Eu tinha uma ideia sobre os descobrimentos de Portugal. Que não... Pá. Que estava errada, de certa forma. Eu li um livro sobre a história de Portugal. E sobre os descobrimentos há pouco tempo. Agora que sim que me interessa o tema. E não quando tu tinha 12 anos e dava história. Na altura estava-me completamente a cagar para o tema. Portanto, acho que se dá a história na altura errada. E agora se estou curioso e quero saber... Fui ler, sou verdadeiro. E percebi que nós fomos umas bestas no canaço. Não posso cair. Nós fomos os anormais. Os anormais selvagens do pior. Mas na altura era-se bastante selvagem. Ainda assim, mesmo na altura dizia-se que nós éramos selvagens. Vá, mas 20 gerações depois nós podemos fazer a nossa parte. Para a 21ª geração. Vá, mas enquanto portugueses é fazermos sócios do CCP. Eu não... Diria. Vá. Vá. Ora, tenho aqui... Temos 20 minutos. 19 minutos. Fala comigo. Eu acho que isso passado uma hora vai abaixo. Tinha aqui uns dilemas. Eu... Malta do clube entalou umas zonas. Olha, tens de fazer uns posts durante o dia. Pai, tenho que desenrascar umas coisas. E o que fiz foi uns posts em estes dilemas. Tu estás a ver... Eu sei que estás a ver isto do avesso. Está, está ao contrário. Stress do trabalho ou stress por falta de trabalho. Nós estamos aqui. Estamos várias vezes. Estava a pensar. E a malta que está aí a escrever coisas. Que se calma desafiar. E o pessoal que está aí. As 68 almas que estão aí. Que estão estes grandes dilemas. Que é mal. Havia tanta gente. Epá, eu gostava tanto que tivéssemos tempo. Epá, não era... Não era... Não era fascinante se a sociedade... Se o sistema económico parasse durante uns tempos. E nós todos pudéssemos refletir. Olha, o Ricardo Henriquez... Eu só estou a dizer porque o Ricardo Henriquez está aqui a dizer. Falem da Zip e da Benetton. Acho que o Ricardo... Acho que o sem filtro é o Ricardo Henriquez, não é? É. Falem da Zip e da Benetton. Falem da Zip e da Benetton. Duas marcas de roupa. Zip. Ok, next. Desculpa, Ricardo. Epá, eu teria muito para dizer da Zip e com certeza. Porque sou fã da marca e fã de quem a lidera. Mas... Mas isso é outra conversa. Bons clientes. Eu não gostaria de fazer a pergunta. Estou-te aqui extremamente orgulhoso disto, não é? Não, não, mas isto é... Não, não é nada disto. É uma coisa, é só queria pôr a pergunta. Agora tu ia segurar nisto como se fosse o Holy Grail. O que é que dizes? O que é que dizes? Estresse do trabalho, não é? Sim. Estresse de falta de trabalho, não é? Nós passamos de um ponto, a maior parte dos nossos amigos, é pá, isto estou a arrebentar, pá. Não é? Pá, claramente... É o que cresceu exponencialmente. A história da terapia, mal-te, burn-out. Vou-te dar a minha resposta. E agora... Estresse do trabalho. Claramente estresse do trabalho, não. Vou-te explicar porquê? Porque ao menos tenho dinheiro para pagar o psiquiatra, percebes? Já que voltaste a pensar... Mais vale ter guita para pagar o psiquiatra. O psiquiatra aí agora também se chama coach? Ou há uma palavra em português? Não, são coaches, são coaches. Acho que não tem outro nome. Eu lembro, na altura, era o shrink. Porquê shrink? Porquê shrink? Porquê essa merda? Porquê shrink? Porquê shrink? Sabes? Sprink. Está a espremer um bocadinho os teus gols, se não... Não faço ideia de shrink. Não faço ideia. Outra... Espera aí. Espera aí. Onde é que está? Esta. Ok. Eu sei que vais pedir a outra. Queres mais erros? Quero mais erros, tu. Ou... Quero mais tempo? Eu acho que esta é até um triptico. Não são duas, hein? Ou queres fazer o melhor trabalho da tua carreira? Ou da tua vida? Ah, então, peraí. Escolhe lá. Fazer o melhor trabalho da tua carreira? Sim. Mais erros? Ou mais tempo para ti? Para a Érica? Mais tempo. Para aquelas piscinas que metes no Instagram? Mais tempo. Mais tempo. Explico porquê. Porque já fiz o melhor trabalho da minha carreira. Já fizemos o nosso trabalho. Já fiz, já fiz. Já fiz, já fiz. Já fiz porque... Não quer dizer que não vá fazer trabalho bom. O que quer dizer é... Eu há muitos anos atrás... Espera lá. Desculpa, desculpa, interromper. Tenho que continuar a estresse para não saber se o copo meio vizio ou meio cheio. Ok. Papo, desculpa, interromper. Tranquilo. Estava a dizer que há oito anos ou nove anos quando saí de Portugal e fiz aquele vídeo para me auto-promover com a minha então namorada e agora mulher. Lembraste desse vídeo? Não. Viste esse vídeo? Viste esse vídeo? Claro. Eu fiz esse vídeo. Isso foi a melhor coisa que eu já fiz até hoje. Para mim. Porque foi aquilo que me permitiu fazer tudo o resto. Sabe? Mesmo. Foi aquilo que me permitiu estar aqui a conversar contigo agora. Foi aquilo que me permitiu ir a entrevistas em Nova Iorque e ligar e mandar-te uma mensagem perguntar ao Jerónimo. Dá-me o contato do Paulo que eu quero conhecer o gajo. E o gajo deu-me e eu escrevi-te e disse. Paulo, sou Miguel, sou criativo português. Estou a ir a Nova Iorque agora às entrevistas e curtia para te conhecer. Portanto, vou fazer uma escala. Fiz uma escala em Amsterdão de 10 horas para te conhecer quando fui para lá. Sabes isto? Estou-te a contar uma história que tu viveste, que é espetacular. E que foi aqui, à virada da esquina. E então fui lá e tu disseste. Bora, vamos tomar um pequeno almoço. Bora, depois tenho umas reuniões e tal. Mas vamos tomar um pequeno almoço. Eu siga. Cheguei. Parrei. E fui tomar um pequeno almoço contigo. Eu e a Érica. Fomos tomar um pequeno almoço contigo. E passado... E ficámos até à 1 da tarde. Foste adiando reuniões a manhã inteira. Ficámos às 9 da manhã até à 1 da tarde a conversar. Ficámos amigos a partir daí, naturalmente. Mas tudo o que aconteceu... Isto tudo o que eu queria... Isto tudo o que eu queria estudar em Nova Iorque. Não, mas vou falar. Mas é mesmo isso. Mas tudo o que aconteceu, depois desse filme que eu fiz, foi por causa desse filme. Portanto, é óbvio que... Para mim, eu já fiz a peça. Por mais que vá fazer coisas que são consideradas melhores no futuro, não é? Para mim, fiz a coisa que mais gosto. Está igual. Boa, boa. Olha lá, e continuas a fazer projetos... Sabes? Sabes que eu, pessoalmente, para mim é a água da torneira. Continuas a fazer projetos pessoais ou não? Se ainda tiveste... Pá, mais ou menos. Pá, ninguém quer pagar por isto, faço eu. E tinhas muito essa... Essa stamina. Tenho que dizer que tenho várias assim na gaveta. É a tua alegria, pá. E não estou a fazer... Nós estamos aqui só para fazer esta... Mítio... Vou estar aqui no... Dar palmadinhas nas costas de um do outro. Mas a mesma coisa que eu aprecio muito em ti, é a tua alegria, o teu otimismo com o trabalho, e da tua resilience, de uma coisa que é morta ali, em uma roupa, e tu... Ah, vou fazendo a mesma. E continuas a fazer trabalhos pessoais ou não? Pá, sabes que eu arranjo... Tanto sempre arranjo a forma... Eu gosto muito do que nós fazemos. Pá, eu... Há muitos criativos que dizem... Pá, eu estou nesta merda, mas isto não é a minha cena. Minha cena é... Eu não gosto deste. Eu não gosto de publicidade. E passam uma vida inteira na publicidade a dizer que não gostam de publicidade. Pá, eu gosto. Eu gosto de publicidade. Desculpem, gosto deste. Isto, acho que é uma forma... Acho nobre no seu próprio direito, de alguma forma. E pode ser nobre, aliás. E como gosto disto, tento sempre. Mesmo que tenha uma ideia que não tem nada a ver com isto, tento sempre pensar assim. Isto era porreiro. Vender isto a ganhar. E fazer uma coisa fixe, com mais dinheiro, bem feita. Eu normalmente tento fazer isso, percebes? Cássimo de dilema, não. Entra de um lado do espectro, tens a independência. E do outro lado tens o palco maior. É uma das coisas que nós... Acho que a maior parte nós atraímos na publicidade. Temos este stage, temos este palco. É. Nós quando fazemos coisas nossas, iniciativas... Eu acho que é importante a sinergia dos dois. Exercitar a independência de um lado e... Brasileiro, desculpa. Vá, não, nada disso. Estás pronto? Vá, tenho outra pergunta para ti. Faz-me. Vá, tens que escolher uma ou outra. Consegues ler? Não está ao contrário. Palavras... Eu sei que está ao contrário. Eu me tens de ver assim, backlit, se calhar que consegues ler. Palavras ou imagens? Tens que escolher uma. Ok. Mas são várias palavras ou uma palavra? Não, imagina. São duas linguagens, certo? Sim. É que eu prefiro. Tu vens das palavras, mas fazes direção de arte. Eu venho da direção de arte e agora até gosto, se calhar mais, de escrever. Epá, não sei o que te diga, sabes? Eu não sou quem te faz escrever. Não sei se sei também, porque... Não, mas imagina, só num... Obviamente, o mundo não funciona nesta história das lúpulas, que eu acho que é um conceito tão antiquado. Escrever uma tortura, mano. Qualquer pessoa... Quando queres escrever uma coisa... Não, não. Mas olha lá. Na tua eloquência. Na tua eloquência. E vivimos num mundo que tem que se livrar de uma linguagem. Palavras, palavras. Eu acho que palavras... Porque palavras projetam imagens, estás a ver? Tipo, mas também imagens também projetam... Sei lá, meu. Acho que é palavras. Acho que é palavras. Mas chora. Acho que é palavras. Porque tem mais personalidade, achas? Porque tem mais trabalho de chave de fendas ali, ou não? O que é isso? Tem mais identidade que a palavra. Porque se for cego, consigo ler na mesma, estás a ver? Então? Braille? Braille? Acho que tinha aqui outra. Ok. Epá, eu tinha aqui coisas... Sabes, estava fora de ideias. Eu tinha aqui uma que não se sabia. Esta fica aqui no Talvez. Na pilha do Talvez. Mas já que estamos aqui... Vou para duas vezes. Sim, backlit. Consegues ler. Carne. Cinco vezes por semana. Ou planeta. Eu sou carnívoro. Ah, também eu. A minha filha mais velha tem 17 anos. É uma ativista. Mas onde ele está com isso? Onde ele está contra isso? Put-me on the spot em tudo. Está a questionar tudo na minha vida. Mas eu sei, sabes... Coisas que eu gosto. Gosto do bife da vazia. Gosto muito. Gosto do rodízio. Mas acho que há um balanço entre... Fazer a coisa certa sem... Como é que fiz? Sem dever muito ao planeta. Acho que há um equilíbrio. Acho que... Imagino que deve haver um equilíbrio. Acabei de dizer... Imagino que deve haver um equilíbrio. Acho que sim. Acho que... Mas é o que é? É o que é? Separar o lixo e chega? Não. Eu acho que cada bife que tu não comes... É uma boa ação. Acho mesmo. Eu juro-te que acho. Eu não teria de estar bem para o Douro. Carro. E passei ao lado de uma caminhoneta cheia de porquinhos. Pequeninos. Ao olhar... A minha mulher está quase a chorar. Ao olhar... Ao olhar em cá de fora. Ao muito tempo. E as caminhões da barrada. Ao respirar em um ar. Pá, cheio de personalidade. E eu vi aquilo. Fiquei assim meio tenso. E vou-te esperar porque aí fiquei tenso. Porque eu estava aí para um almoço que era leitão, não. E juro-te que isto está parado. Pai, eu não estou a brincar. Isto aconteceu. Isto é merda que aconteceu. Está parado a fazer leitão. O leitão não me soube tão bem, meu. Não soube. Mas comi. Comi. Mas não me soube tão bem. Portanto, sinto que evoluí de certa maneira. Um bocadinho. E quero evoluir mais. Percebes? Portanto, sim. Planeta. Sem dúvida, mais do que cinco vezes carne por semana. Acho que sim. Olá, amigo. Temos cinco minutos. Vamos espreitar aqui a malta. Vamos fazer um Q&A. Como é que é? Bora. Há quem tem alguma pergunta para fazer? Conselho Marcos. Miguel, é zoom maior. Obrigado, Conselhos. O Miguel já foi vegan. Não te conheço, mas é o fim da nossa amizade. Não sei. Eu não estou a ler essas coisas. Não sei onde é que estás. Ah, estás aí para cima. Para cima. Não posso ver as comentários que ainda não foram escritos, certo? Ah, foi claro. Esse ainda não dá para ver. Espera aí. Pá, não sei. Não sei. Estou todo confuso. Não sei. Onde é que estamos? Mr. Pig Floyd, Ian. Stress por não saber se o copo está a meia cheio ou meio vazio. Estamos aqui. Quem é que me está aqui a perguntar? A Cristiana está a perguntar quando é que eu vou para Amsterdão. Quando é que eu mudo para Amsterdão. Cristiana, estou a gostar muito de estar aqui. Vou-te já dizer uma coisa. Voltei para Portugal e estou a curtir muito isto. Isto é muito giro. Muito mais giro do que eu achava quando estive lá fora. Voltei e gostei do país que me encontrei. Estou muito contente de ter voltado, de ter montado a agência, de ter me juntado ao João. Qual foi a melhor surpresa? Dessa experiência de voltar, gostei do país que encontrei. Tirando os caracolhos e a super boxe. Não estou... Não queria. Deixa-me... Não, não, não deixe sair. Deixa-me tentar fazer. Por isso estou a patronize. Não, não. Não, não. Tantas coisas em Portugal. Mas é aquelas coisas mais óbvias do sol e da areia nas pernas. Nós todos adoramos. Qual foi a coisa... Em termos de... Tu não faz ideia. O nervosíssimo que eu fico, cada vez que tenho que falar português, para especialmente voltar para as malteses. Eu senti esse síndrome um bocadinho quando eu voltei. Quando eu saí de Portugal, eu pensei assim, tudo completamente armado. Ou escrevi em inglês a partir de agora. Sempre. Comecei a ler inglês. Só. Todos os dois que eu comprava eram em inglês. Deixei de ler português durante sete anos. Estive sete anos a ler inglês. Sempre com a pressão. Ainda por cima. Em Paris, não. Em Paris, eu era o gajo que se falava melhor em inglês. Mas não é difícil, não é? Mas em Londres e em Nova Iorque, muito complicado. Tipo, pá, já há copywriters a sério, estás a ver? Portanto, falaste com um... Em Londres, em Londres estava a apresentar merdas ao gajo que fez o Johnny Walker do gajo que não para de andar, sabes, na montanha. Estava a lhe apresentar coisas. Quer dizer, tenho que ter um bocadinho mínimo de som. Há pressão. Mas a ler inglês há pressão. Sete anos a ler inglês. Pá, eu tenho esse... Portanto, voltei para Portugal e parecia um pateta. Agora já passaram dois anos, já tentei mudar um bocadinho a coisa. Estou menos pateta do que estava. Mas ainda me saem um... Ai, mim, não. Por causa estava a falar contigo e saem mim, não. Pá, isso é ridículo. É ridículo. Mas... Mas... Pá, empatia total. Eu hoje, antes de volto, diria que tive que comer durante duas horas em português. Que, pá, está na zona. Tipo, as jornalas. E agora estou a tentar ler só em português, pá. Para voltar a... Que é difícil, pá. Estas subtilezas. É. A linguagem. Verdade. Vá. Vá, olha. Nós vamos dizer adeus, pá. Está a acabar? Adorei. Também, ó, pá. Saudades tuas, pá. Adorei, pá. Saudades tuas. Temos quatro minutos. Isto acaba à hora, é? É. Queres dançar? Acaba à hora, mas não temos que... Não, pode... Vamos lá, como quiseres. É lá. Eu acho que temos uma nota boa. Não, é que é um bocadinho de vinho que está assim no copo. Não sei. E não é o que vem com borra, normalmente. Exato. Vai dar merda. Se nós ficamos aqui mais três minutos, em princípio vai dar merda. Vem a borra. Não precisa de se arrastar, como nos dizem. Susana está querendo dizer, multipliquem lá estes quatro minutos. Muito querido. Meu Deus. Ela diz isso porque sabe que, tecnicamente, nós estamos fora. É. Só aqui mais um... O Ricardo diz, o Miguel não respondeu. Aqui, aqui. Não vi. Não vi. O que é que foi? Escrevei outra vez. O ticker tape está extraordinário. Escrevei outra vez. Extraordinário. Pá, sou eu, o João Carlos. Pá, e mais quem? Eu acho que era extraordinário juntarem mais sócios ao clube. Pá, e fazer follow. Fazer follow do Instagram account. Pá, é simpático. É por raio, mas não chega, não é? É por raio, mas não chega. E o FAL por mim. Eu percebo isso. Pá, e não é muito. O FAL pelo clube. São cinquenta... Há pergunta de Paulo. Pá, não sei qual é que foi mesmo. Estou mesmo com o FAL de Gênero. Desculpa. Pá, são cinquenta euros. Por ano, não é? Olha, Isabel. É qualquer coisa, mas... É importantíssimo. Vamos a isto, não é? Que bom. Isabel, liga-me. Desculpa, estava a ouvir. Isabel Zamejal, com quem eu não falo, talvez, há quinze anos ou mais. Não tive o prazer. Com um carinho. Bom, filha, não acredito que a única forma de nós comunicamos é através do... Ah, o que é que gostei mais em Portugal? O que é que gostaste mais em Portugal? Vá. Está, está. Pá, a mente aberta. Acho que Portugal está com uma mente muito mais aberta de quando eu fui e moro. Sem qualquer dúvida. Sem qualquer dúvida. Pá, foi isso. Mas em termos culturais ou especificamente dentro de... Não, culturais. Culturais, culturais. Culturais que depois, de certa maneira, políticos também. Mas isso depois é uma consequência, eu acho. Mas a Jean Lídia, também. Pá, acho que sim. Acho que encontrei um país muito mais aberto. Mesmo. Pá, encontrei. E é porrairo. Vamos tentar continuar a abrir a cena. Porque acho que... Acho importante. Pá, não estou a ver, mas deve estar a passar aqui uma nota em rodapé. Pá, já sabes quem é que vais te convidar para a semana? Pá, ainda não. Mas vou ver isso. Eu nem sabia que... Ainda continua para a semana, não é? Vamos embora. Vou convidar alguém, não sei. Não sei quem é, mas vou te convidar amanhã. Eu tive a honra enorme de ser o único imigrante, pá, a participar. É igual, é igual. É igual, é igual. Não, não, não podes. Foi um exclusivo. Foi-me dito em privado. Foi uma exceção. É que eu adorei. Adorei. Só vejo estes nomes aqui. Não há para ser. Meu querido, muito obrigado, meu. Pelo convite. Adorei-te ouvir. Também. Como sempre. A Erika manda um beijinho. Não sei onde é que ela está, mas ela manda um beijinho, está bem? E aos amigos do clube, com o meu poder ajudar, estou aqui. Obrigado ao clube, também. Força a todos. Vá. Um abraço, eh? Até logo. Obrigado. Tchau.